Salve galera, bem-vindo ao nosso sétimo dia em 7 days to die, estamos aqui na nossa casinha aqui ó, eu quero preparar umas armadilhas gente, porque tá chegando a noite, pior noite pra gente, que eu acho que é a noite do sétimo dia, e vai ser muito tretosa gente, a gente tem que, deixa eu ver como é que tá o nome daqueles negócios agora aqui, como é que é o nome daquela armadilha gente, vamos ver, vamos ver se eu acho aqui ó, essa aqui, não, não é bone não, não, não é armadilha, armadilha, cadê? Cadê? A gente precisa fazer bellows também ó, tá beleza, vamos procurar spike, é spike o nome daquilo ó gente, que é o wood spikes, vamos fazer aqui, 101, a gente vai precisar muito wood spikes pra colocar ao redor da casa, porque no sétimo dia vai ser tenso demais, valeu galerinha que tá acompanhando a série, tá muito bacana, tô muito contente aí com, eita, tô muito contente aí com, o andamento dela, deixa eu puxar aqui, deixa eu botar o redor da casa lá, porque senão o bicho vai pegar gente, vamos colocar, aí ó, vamos colocar onde, colocar aqui ó, vamos encher disso daqui ó gente, pra proteger nossa casa, vamos lá, vamos lá, agora sem ruído mais, tá gente, foi resolvido o problema do ruído, então tá bem melhor agora, vocês estão vendo a série sem ruído, com o sal, com o som ambiente do jogo, dá pra colocar ali por causa do galhinho gente, por causa do galhinho, vamos lá, vamos colocar aqui ao redor da casa ó, reforçando, aí depois a gente reforça eles, deixa eu fazer, deixa eu, botou errado aqui, fazer um stone axe, deixa eu cancelar, fazer o stone axe já aqui, o que tá faltando, o small stone, aí é complicado né gente, o cara não tem, o cara não tem o small stone, deixa eu pegar aqui, o small stone aqui ó, belezinha, vamos craftar, lembrando que isso aumenta bastante, nosso nível de craft, então ajuda também, vamos botar aqui no lugar, do ar, opa, mais um redor, tá bom, vamos jogar aqui assim, aí descaiu perto, descaiu perto, vamos lá, vamos lá, vamos limpar essas moitas aqui, e eu tô colocando o jingle, valendo gente, já é uma da tarde, já é uma da tarde, vamos lá, olha que bacana gente, nossa casa tá ficando reforçada agora aqui, vou colocar de tudo que é jeito, que eu não quero, que no final do dia, a gente acaba morrendo, por esses zombas, que vão vir aqui zoar gente, vamos lá, que belezinha, essa casa aqui, tá estranha, mas tá funcional, tem o segundo andar ali, a galera dizendo pra eu fazer o segundo andar, já está feito o segundo andar, deixa eu fazer mais spikes aqui, se não vai acabar aqui os spikes, olha só, a casa na verdade, ela não tá das melhores, né gente, eu tenho que, eu tenho um galhozinho aqui, então vamos manter esse daqui, mas assim, acho que já protege dos zumbis, que vai vir muita horda agora, nessa madrugada, que é a madrugada do sétimo dia, eu estou preocupadíssimo, que eu vou ser invadido, por esses zombas, vamos arrumar isso aqui, não dá pra arrumar esses spikes, então vamos lá, vamos ver o que dá pra fazer, vamos lá, vamos ver o que dá pra fazer, vamos lá né gente, já está aneitecendo, na verdade, o que é isso, eu estou com, ah, estou com sede gente, beleza, vamos cancelar aqui, abriu agora, reforçando a casa, vamos botar aqui também, vou colocar por tudo aqui, deixa eu tomar essa água, beleza, tomei a água aí, estou com fome agora, o que eu tenho? ah não, lembrei que eu estou envenenado gente, daqui a pouco eu vou morrer aqui, acabou a madeira, não acredito nisso, não, vamos lá gente, reforçando a casa, está ficando muito massa a casinha, estou curtindo bastante, estou ficando ruim, por causa da minha doença, daqui a pouco eu vou morrer, é a primeira morte no game, tá bom, para quem, deixa eu arrumar isso aqui, está tudo, olha aí, dá para arrumar um cano aqui na frente, arrumar pela rua, já é oito horas da noite, vamos tentar gente, ixi, acabou a armadilha, acabou a armadilha, vou colocar a spike aqui na porta, e agora gente, e agora, será gente, vamos subir, vamos subir, vamos subir, não estou conseguindo subir gente, por que isso, por que isso, olha aí gente, e é agora, o bicho começou a pegar gente, vamos meter aqui algumas coisas, vamos ver o que eu preciso fazer, eu preciso fazer, os blows, vixi, olha aí gente, olha aí, eles estão morrendo as armadilhas, estão morrendo as armadilhas, eles estão morrendo as armadilhas, caraca gente, ai 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 gente, meu Deus gente, passa a noite, passa a noite, caraca gente, que loucura gente, caraca gente, meu Deus galera, meu Deus galera, eu vou ter que correr daqui, eu vou ter que correr daqui, gente, vamos correr daqui gente, pra, gente, vocês viram o que foi isso, gente, se prepara para amanhã, amanhã vamos ter que voltar para essa casa aí, deixa like, compartilha o vídeo, é a pior noite de nossas vidas, e voltamos amanhã, com mais vídeos de 7 Days to Die, que loucura essa noite gente, valeu, falou, falou. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri